Olá todo mundo no vídeo de hoje então a gente tem que concluir dezembro de 2017 sim nós já estamos em 2018 vamos começar a falar sobre os vídeos que rolaram aqui no canal no dia 6 de dezembro eu publiquei o vídeo de conclusão de novembro e eu percebi que vocês gostam desse tipo de vídeo aí no dia 6 de dezembro também eu publiquei o convite para a sétima maratona post-it e vamos para oitava próxima vez que fomos fazer a maratona de 12 horas no dia 12 eu publiquei o vlog da maratona post-it se não deu muita coisa assim questão de tamanho de vídeo já tive vídeos maiores que isso aí no dia 13 de dezembro eu publiquei o vídeo de convite para a maratona literária de natal que durou nove dias aí no dia 28 eu publiquei um vídeo de recados explicando mais ou menos como que vai funcionar o canal agora em janeiro porque quero tirar umas férias estou cansado trabalhei muito esse ano né dois vips imagina quem faz vedo gente meu deus céu aí no dia 29 eu publiquei o vídeo de percy jackson o nono que a gente conversou sobre o término de a batalha do labirinto consegui achar todas as criaturas que são citados naquele vídeo sorte e no dia 30 eu lancei o vlog da maratona literária de natal os índices vão estar lá embaixo agora vamos pro blog gente no dia 13 de dezembro eu publiquei uma resenha do livro taylor swift a história completa do chas nil k burton é o dia 13 foi aniversário da taylor né e eu prestar uma homenagem não do jeito que eu queria porque aí no dia 16 eu publiquei sobre a terceira temporada de arquivo x então vai tá lá tudo certinho no blog vou deixar os links lá embaixo também agora vamos para as leituras agora tem aquele corte né que eu vou não vou mostrar minha cara para vocês então vamos lá vou começar pelo melhor coisa que eu li durante o mês de dezembro que foi o conto William Wilson do Edgar Allan Poe o conto tem 20 páginas contão tô pensando em como que eu vou falar sobre ele para vocês então em breve esperem aí o vídeo ou posto lá no blog e da série percy jackson eu terminei a batalha do labirinto que eu li 173 páginas em dezembro livrão tem vídeo o link tá lá embaixo na descrição e eu li 90 páginas do último olimpiano até agora a história não engrenou mas tô esperando aí em breve sair vídeo aqui no canal tartaruga lá embaixo foi o primeiro livro que eu terminei em dezembro né eu já tava lendo ele em novembro então não demorou muito por eu terminar ele eu li 149 páginas do tartaruga até lá embaixo tô pensando também como que eu vou falar desse livro para vocês porque é um livro denso que faz você pensar mil coisas e eu tô pensando como que eu vou falar dele com vocês então em breve também tem vídeo ou posto lá no blog sobre tartaruga até lá embaixo dezembro foi um mês em começar a encerrar algum dois livrinhos aqui primeiro deles foi o mais sério a luva de cobre da roly black da cassandra clark segundo o volume da série magistério e gente livro interessante denso e tô ansioso para comprar e ler o terceiro volume esse ano saiu quinto e último então esse livro tem trezentas páginas e todas elas foram lidas em dezembro outro livro que eu terminei comecei e terminei esse foi o último livro que eu li eu li no dia 30 no dia 31 de dezembro foi o mundo inacreditável de norm do jonathan meres se você tem esse livro aqui e tá passando por uma ressaca literária e eu aconselho você pegar ele para ler porque super legalzinho super leve sim vai contar a história do norma qualquer livrinho dessa série se eu não me engano são quatro livros lançados aqui todos pela seranda cultural então livro tem 285 páginas então gente o total de páginas seguidas em dezembro foi de 1.017 páginas e a média diária eu consegui atingir a média que eu queria em dezembro no ano inteiro foi de 33 páginas tão sucesso e eu espero conseguir fazer isso em 2018 também então é isso gente esse foi o mês de de dezembro de 2017 já estamos em 2018 um bom janeiro e umas boas férias para vocês vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal um beijo grande para todo mundo e até mais